Qual foi o momento mais difícil das vossas carreiras? Para mim e para responder, desculpa, tens de me pôr o nome. É o Arnaldo. Para responder ao Arnaldo, Filipe, agradeço-te muito as palavras. Filipe, Arnaldo, tens de vir a um espetáculo, não sei onde vives, mas por favor, tens de vir a um espetáculo, porque os espetáculos estão em sítios onde se chora em conjunto também. Há o que cá estávamos a dizer isso. Um gajo dança em conjunto, faz tudo em conjunto, mas também chora em conjunto, que é bom, porque é um momento de exorcismo coletivo de uma certa dor social. Os espetáculos contribuem muito para a pacificação do país. Não é só entretenimento, não é só circo, não é só circo. Não, 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 não é só circo, não. Eu diria que é pouco circo. Em relação ao momento mais difícil, a carreira é tudo aquilo que eu fiz quando acabei o curso, quer dizer, eu acabei o conservatório, já era músico, já dava aulas nessa altura, já tocava em bares, vinha a ter aulas a Lisboa com o Contrabaixo que metia no comboio, e o comboio demorava 4 horas a chegar... Não era alfa pendular. Não, não era não, demorava 4 horas a chegar a Santa Apolónia, e eu metia-me num táxi com o Contrabaixo para Cais de Sodré, onde apanhava um comboio com o Contrabaixo para Cascais, e em Cascais chegava às 4 da tarde e metia o Contrabaixo no táxi, e ia para a casa do meu professor e tinha uma aula de 20 minutos. E depois acabava a aula, e ele dava-me um refresco, tangue com... Tangue? Tangue com... Um quequezinho? Pão com a marmelada. E eu apanhava um táxi com o Contrabaixo para a estação de Cascais, de Cascais, comboio com o Contrabaixo para... de Cais de Sodré, de Cais de Sodré com o Contrabaixo, táxi para Santa Apolónia, de Santa Apolónia com o Contrabaixo, comboio para o Porto, onde chegava às 2 da manhã. E isso é a persistência, e fiz isso durante anos. Isso é persistência... Quantas vezes por semana? Uma vez por semana, ao sábado, que era o único... Porque o resto da semana eu trabalhava. Sim, claro. Dava aulas e trabalhava, pá. Sempre fui músico, nunca fui outra coisa. E portanto a minha carreira vem daí, não é? Vem daí. Só há uma coisa que justifica isso. Lá está, é quando as pessoas estão apaixonadas. Nós quando estamos apaixonados, fazemos os maiores disparates e os maiores sacrifícios, nós não temos consciência. Isto agora, a esta distância. Mas, pá, na cabeça de alguém, comboio 4 horas e meia, mais um comboio, 20 minutos, e agora regressar? E o preço que isso ficava, não é? E o preço que isso ficava. Eu trabalhava para pagar isso, não é? Para ter aulas de contrabaixo. Eu trabalhava para ganhar dinheiro para pagar a minha pessoa de contrabaixo. No fundo era isso. Eu trabalhava para pagar dinheiro para... Eu, quando gravo o primeiro disco, vivia numa casa... A mobília já era minha, porque não tinha sido deixada pelos meus avós. Mas é uma história que faz parte do mito. Eu vendi tudo, até à última coisa, porque não pedia dinheiro a ninguém, para pagar a gravação de viagens. Nomeadamente o piano. Piano, eu tive que vender, que era dos meus avós, uma coisa de família, de uma herança. Eu tive que vender tudo para pagar o disco. E portanto fiquei sem nada, fiquei com a cama e com o telefone. Não conseguiste recuperar o piano? Sei onde ele está, mas já não quero recuperar aquele piano. Gone is by gone. Mas olha que seria até uma... Seria, mas não quero. Quase um... Não quero. Eu não sou... Sabes que eu não sou puto saudosista, pá. E muito menos materialista. Estou-me a marimbar, pá. Podias ter esse... Não. Eu dei a volta. Podia ir lá buscar piano, mas não quero. Não quero. Quem sou eu? Estou obrigado a fazer. Eu acho que queria, pá. Eu acho que ia ter naquela... Está aqui. Tive que te vender, mas estás aqui. E regressaste, motherfucker. Estás todo fedido já. Mas não deixava de ser. Pronto, mas era o simbolismo, estás a ver, da coisa. Cumprimento a todos. Só para agradecer os grandes momentos que passei e as recordações que ainda hoje tenho com 38 anos de Pedro Abanhosa e os Bantemónio. Muito obrigado. Tu tens muito disto. Pessoas que só te agradecem. Ainda agora, aqui à porta, um sujeito passou, parou o carro, novo, com as suas pranchas de surf dentro do carro, só para dizer que... emocionado e para agradecer que desde os 10 anos dele eu faço parte. Portanto, deve ter 30 e 30 anos também, não é? Eu, a uma escala menor, porque sou um bocadinho mais novo que tu e também acho que eu faço também não impacta tanto como aquilo que tu fazes. Eu acho que a música é... Porque vocês sentes primor por aquilo que eu faço e que nós fazemos aqui no Baluco Beleza. Eu tenho o maior respeito, a maior consideração por aquilo que pessoas como tu conseguem fazer, que é... Tu já... Muita gente chorou, fez amor ao som das tuas músicas, já se riu, já... Todo o range de emoções contigo nos ouvidos. E é uma grande responsabilidade. E é um grande privilégio tu estares a sussurrar o ouvido das pessoas. E na minha escala, quando alguém me diz obrigado por aquilo que faço, é o melhor reconhecimento que eu posso ter. É muito bonito isto. E de facto ouço isto, sabes, e ouço isto das pessoas mais improváveis. Inusitadas, não é? No meio do monte, o lavrador, sem querer parecer do realismo socialista, mas é verdade, as pessoas... Porque tu jamais dirias que aquelas pessoas me ouviram e vêm ter comigo e me agradeceram. qualquer coisa, de uma canção qualquer, ou de um momento qualquer, que aconteceu nas suas vidas, ao som da música. Portanto, sim, a música faz parte de... é um cancioneiro, quase como se fosse assim, uma espécie de céu, que tutela a nossa vida. Nós todos temos uma banda sonora da nossa vida, desde que nascemos até morrer. E acho que é aquilo que mais nos remete para, sem querer ser saudosista, recomprar daqui as palavras. Ah, sim, sim, sim. Tu ouves uma música e tu estás lá. Sim, sim. Estás lá naquela emoção. Exatamente. Não, não tem a ver com o seu dosismo. Isso é psicológico, é mesmo assim. É mesmo assim. André Neves, porque os óculos, imagem de marca, já falámos sobre isto, Maria Luís Lopes... A graça da esquerda é muito boa. Tenho... Ah, boa André. Tenho foto aos minhas enquanto criancinha de óculos de sol redondos e com aquele barrete na cabeça. O barrete? Tu sabes a que barrete me refer? Claro que eu sei. Eu sei. Aquilo era meio marroquino, não era? Aquilo era meio marroquino. Aquilo era do Bali, era de Indonésio. Ah, Indonésio. Se bem que o de Marrocos também tem... Tem, tem, tem. Não, aquilo é uma coisa, claramente, dos países islâmicos. Por acaso, sim, neste caso, tínhamos sido trazidos da Indonésia. O que é feito do barrete? Por acaso também sei onde está. Está lá numa caixa. Para um dia, quando for completamente irrelevante, se alguém quiser fazer... O barrete original. Ou lá está. O original. O original. O original. Porque se eu quiser algum dia fazer aquela... Eu qualquer dia queimo, que é para não haver a tentação... A tentação do... De o recuperar. De o recuperar. Mas está, está lá em Pecávão. Ele dizia, se tens a noção que foste um ícone da moda portuguesa nos anos 90. E foste. Pá, tu foste isso e tu e muito mais. Tu foste, como disse, no início da nossa conversa. É para aquilo que o mais próximo eu posso considerar de um superstar. Há uma foto disso, por favor. Não te lembras disso. Lembro perfeitamente. Só que temos muita malta nova que não faz ideia. Isto foi... Se for o que é o YouTube... Isto foi o... Isto é o Viagens. Meto não posso mais. Não posso mais, não. Ou mete socorro. Meto socorro. Socorro. Socorro que é feito numa... O clipe é realizado por mim. Aí está. Feito na praia, na Foz, no Mon. Aí está. Olha, eu a lembrar-me do Rui Unas dos anos 90. Mário. Epa. Oh, que viagem. Literalmente. Uau. Não descreve. Ah, mas este era outro barreto, por acaso, neste clipe. Não é o original, já é outro. É outro, é outro, já é outro. Esta linha de baixo, cuidado com ela. Já não como há cinco dias, não estou. Há mais de menos, desde que te conheci a minha vida, como vês. Passo dias a pensar, não sei o que fazer. Eu nem quero acreditar no que me foi acontecer. Só queria esta sazinha. Eu acho feito as primeiras letras que eu decorei do princípio ao fim. Isto é dos primeiros. Isto é dos primeiros. Se me é permitido, é uma coisa seminal para o rap também. Sim, sim, sim. E muita gente associa. Sim. O Sérgio Godinho também dizem que também foi um dos percursores sem saber. Sim, sim. Mas tu aqui até uma forma um bocadinho mais assumida, não é? Porque estavas... Isto é quase rap. Isto é quase rap. Isto é uma batida de rap. Vamos lá. 9-3-1-2. Este número, 9-3-1-2-2. Fala-me deste número. Não existia. Não existia, claro. Não existia. E 9-3-7-8-1-2. Ainda por cima, na altura, não havia. Ah, não havia o 9-3? Pois não, não havia. Claro que não havia. Era 0-9-6. Exato. 10-9-3-6. Era, esquece. Não havia. É premonitório isto. É premonitório. Sempre à frente do seu tempo, Abruñosa. Sempre à frente do seu tempo. Finalmente, o Pedro no Maluco Beleza, diz o Eli, sempre me questionei o porquê de nunca ter ido até agora. Epá, porque não calhou. A questão que coloco é muito simples e nada tem a ver com música, sendo mais uma pergunta de um portuense para o outro portuense. Ui, agora a conversa vai ficar séria. Sim. Pedro, como vês atualmente a cidade do Porto, consideras excesso de turismo, fica ou não descaracterizada a cidade, se por um lado é bom para a economia, por outro é o que vemos, com rendas exageradamente altas, trânsito impossível, nas ruas, hostels a serem construídos uns a seguir aos outros. Tu continuas a viver no Porto. No Porto, vivo no Porto, vivo sempre no Porto. Esta pergunta é muito importante, para já um abraço ao Hélio. e eu acho, quer dizer, o país mudou, não é o Porto só, o país mudou muito com um novo paradigma, o estrangeiro descobriu o país, se quiser, usando uma expressão, mas e portanto há uma oferta muito grande agora de, pá, de hostels. Sim, a economia derivou, enquanto que o turismo antigamente encaixava 3.9%, agora encaixa um pouco mais no PIB nacional, e portanto há mais oferta de mais conteúdos para os turistas, não é? Há mais oferta de alojamento, há mais oferta de restauração, há mais oferta porque o turismo é o motor da economia, como diz muito bem o Hélio, e portanto não se pode ignorar isto, não é? O turismo levantou o país, é verdade. Nem desvalorizava. Não se pode desvalorizar, o turismo levantou o país, agora a grande questão, que é uma questão profunda, esta questão do excesso do turismo, às vezes é preciso... Ter calma. É preciso ter calma, é preciso pararmos e olharmos para a questão do ponto de vista, mas do ponto de vista sério, multifacetado, com alguns interventores. É evidente que o Governo Central tem que ser chamado para este debate, porque é preciso legislar sobre estas... porque senão corremos o risco, como diz muito bem o Hélio, que é descaracterizar as cidades, não é? Não dar o corpo pela alma. Não dar o corpo pela alma, as pessoas vêm à procura da alma e só encontram o corpo, sim, não é? E, na realidade, isto está a acontecer, não é? Algumas lojas tradicionais que desaparecem, que são a força motriz da cidade. Estou-me a lembrar-se, as tascas, as retrosarias. Eu bem sei que é difícil arranjar espaço para a retrosaria, mas eventualmente os novos empresários que fazem estas hamburgarias gourmets, se calhar não arranjarão naquele grande espaço um pouco para manter o espírito do comércio tradicional. Se calhar arranjam. E, portanto, é do ponto de vista antropológico, morfológico, cívico, não é? O senhorio que compraram, ter um edifício de apartamentos e alocá-los todos, ou Airbnb, tem um efeito nefasto. Sim. E não é só para a cidade. Para já, tira o miolo da cidade, não é? Tira a alma. Tira a alma da cidade. Isso aconteceu com Barcelona e Barcelona está-se a revoltar com isso. Mas, por exemplo, uma das forças vivas das cidades, por exemplo, do Porto e de Évora e de Lisboa também, são os estudantes. E os estudantes, quando não podem... Habitar lá. Exatamente. Vão para as zonas limítrofes e esvaziam a cidade de uma das forças vitais, que é força estudantil, o debate académico nos cafés. Aliás, os próprios cafés também eles têm em perigo, não é? O café como conceito... O café é um conceito muito português. E o café do Porto é diferente do de Lisboa. E é preciso manter esta identidade. Portanto, eu saúdo o turismo como fenómeno económico e como importância na matriz do país, mas a nossa resistência cultural também tem que prevalecer. E para este caso tem que ser chamado também autarquia e os cidadãos e as associações de comerciantes. Os comerciantes não podem estar a subir para o lado como se isto não fosse um problema deles. Porque estão felizes. Claro. É dinheiro a entrar. É dinheiro a entrar. Mas quando não era dinheiro a entrar, vinham pedir recursos ao Estado, não é? Portanto, agora está na altura, se calhar, do Estado pedir que as associações comerciais tenham um papel responsável na atribuição destes espaços. Portanto, não compete só ao Estado nem à autarquia. É uma questão de cidadania. Concordo contigo. Isto é muito fácil chorar ou assobiar, não é? Fácil não é chorar, mas há ali um meio-termo, tem que haver responsabilidades. Marco, estamos com quanto tempo? Só para ter uma noção. 45,50. A sério? Oh pá, isto dá para ver muita coisa ainda. Dália Armindo. Dália Armindo? Isto é não pessoa. Pedro, Lua ou Algarve? Eu percebo esta pergunta. Não, não, mas eu percebo. Conta-me. Dália Armindo. Lua é uma canção do Viagens. O Algarve é uma canção escondida, está escondida, do disco Silêncio. Ou seja, sabes quem é que descobre esta música? Chama-se Algarve, é uma canção que por acaso bastante gira. Com uma grande guitarra, pá. Muito giro. Não deve estar na net. Não sei, há sempre malucos para tudo. Ah, mas eu sei onde ela está. Olha, aí está ela. Deixa-me lá ver. Mas isto foi cantado ao vivo. Ah, capaz. É isto? É. Tu cantaste isto ao vivo, sim. Ah, pois. Exato, porque gravei isto ao vivo. Agora, mete lá mais alto um bocadinho. Estás vendo, gosto desta batida, assim. Já são cinco da manhã. Tanto tempo esta noite. Para quem começa. Sabes que isto é uma história de quem vai do Porto ao Algarve de carro. Sim. Que vocês também fazem, não é? A partir de Lisboa, não é? Todos nós fazemos, quando temos que ir ao Algarve. Claro. Mas quem vem do Porto ainda é um esticãozinho. Quando vais até o Algarve, tu vais direto ou passas por duas? Vou sempre direto, vou sempre direto. Agora vou direto, agora vou direto. Vou ali pela variante, vou direto. E já cheguei a fazer com o espetáculo em Faro, a Portimão, e se não tenho que fazer assim... Vais para cima? Vais para cima. É. Então, Algarve a Lua. Deixa-me só ver aqui. Vai falar no Algarve. No ar o cheiro. Tu sabes quando um gajo chega ao Algarve. Sim, já começa a cheirar Algarve. No chão, a pele quente. É a cheira Algarve. É a cheira Algarve. Ok. Mas não, Lua Algarve. Esta canção está escondida no silêncio. Portanto, o que é que acontecia? Tu chegavas ao fim do disco... Silêncio. Exato. Chegavas ao fim do disco e acaba o disco. Sim. E tu, pá, vais fazer as tuas coisas e tal. Esquecer... Quanta gente me disse isto. Esqueceram-se do disco no CD. Passar, sim. Mas o disco está a rodar. Ah, acabou. Deixa ficar o disco. Acabou. Está a rodar. Passar 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Espera, ela estava escondida. Passar 30 minutos. 30 minutos. 20 e tal minutos. E pá, e acho que... Que gaste-se do caralho. Que é esta merda. Quanta gente me disse isso, pá. E a própria vez aconteceu muito. Pronto, vai uma canção girada. Lua Algarve. Olha, eu agora na passagem de ano vou fazer as duas e depois eu direi alguma coisa. Pelo impacto que vai causar. E a Lua... A Lua era esta. A Lua é essa, é... A Lua é... Aquela... Ou loucas são as noites que passam sem dormir. Loucas são as noites que passam sem dormir. Mas este vídeo, desculpa lá. Isto não existe. Sou alguém que... Faz parte. Faz parte, faz parte. É ou loucas são as noites. Ui, vamos lá então com a conversa séria. Do Dubai. Agora é que é. Vem do Dubai esta pergunta do Fernando Vaguinho. Pedro Brunhosa. Mais uma vez vou resgatar aqui o cidadão, o homem político. O Fernando pergunta, e tu sempre foste um homem de esquerda. Interessa-me saber a tua opinião sobre o panorama atual da política portuguesa e da jeringueza. Acho que celebram-se agora três anos sobre este mandato. E eu acho que estamos equilibrados. Ou seja, há um Presidente da República de direita, de centro-direita, uma pessoa com quem tem uma relação excelente e que admiro muito. E há um Primeiro-Ministro de esquerda, que também tem uma relação excelente e de quem gosto muito. Curiosamente, deixa-me só dizer que não há parte. Eu fiz um espetáculo no Melo Arena, era Melo Arena. Fiz um espetáculo no Altice e de repente eu venho cá em baixo, a meio do público, numa música qualquer. Está gravado isso em DVD. Há cinco anos. E mergulho nas pessoas. E de repente dou de caras com o Marcelo. Está-se a brincar comigo. Não, mas giro. E depois... Mas no meio das pessoas. No meio das pessoas. E passado um quarto de hora, não sei se é noutra... É noutra música, claro. Dou de caras com o António. Noutro sítio. E portanto, é giro. E eles nem eram nem Primeiro-Ministro nem Presidente. Portanto, há uma relação já antiga. As coisas eu acho que estão equilibradas. Eu acho que o Governo da Geringonça, que eu acho um nome fantástico, inventado pelo nosso querido Portas, que já não acho tão fantástico. O Portas já não acho tão fantástico. Ainda por cima, tenho tido umas declarações infelizes no que diz respeito ao Bolsonaro. Disse uma coisa muito perigosa, que é dizer que não encontra problemas éticos no discurso de Bolsonaro. Eu acho que aquilo é muito perigoso. Aquilo é um ponto-chave do discurso. É o tal silêncio que falámos há pouco. É pior do que isso. É legitimar... É. É o silêncio. É legitimar o discurso proto-fascista com... Ah, não é assim tão mal. Não vejo nada de mal. Não vejo nada de mal. O caralho vejo eu, ok? Abre esses olhinhos, meu. Se não, a gente tem que falar. Epá, e em relação ao... À geringonça, três anos. À geringonça, três anos. Acho que... Eu também não estava à espera que a coisa corresse tão bem. Porque acho que correu bastante bem. Em termos macroeconómicos, em termos de recuperação da economia, em termos de abaixamento da dívida, e em termos de, sobretudo, desemprego. Nós estamos a níveis históricos do desemprego. E, portanto, a coisa está a correr bem. E eu acho que em equipa vencedora não se mexe. A questão é que eu acho que os defesas laterais esquerdos desta equipa, de vez em quando, vão por trás ao avançado e dão-lhe umas caneladas. Quando o gajo vai marcar, estás a ver? O avançado está quase... Portanto, bomba! Por que fizeste essa merda? Porque esse gole era bom demais. Portanto, há alguns aliados aqui nesta geringonça, pá, que, por razões estratégicas, para não perderem visibilidade, se põem um bocadinho a jeito. E eu não sei se a geringonça tem... Se há geringonça dois, estás a ver? É como a velocidade... Acha-se que os laterais vão ser dispensados na próxima... Pelo menos esses laterais, os da esquerda, os laterais esquerdos... Que atuam em bloco, não é? Que atuam em bloco. Que atuam em bloco e que vão lá à frente, pá, dar caneladas no ponto de lança. Pá, acho que sim. Acho que correm o risco de se tornarem dispensáveis. Mas até por certo tem congruência do discurso, não é? Por outro lado, o PC, que está noutro hemisfério, nós sabemos que o PC, quando assina um protocolo, vai cumprir. Nós já sabíamos isso. Já sabíamos isso. É assim. É uma ortodoxia militante. É assim. Se há ortodoxia... É à séria, estás a perceber? Se há lados negativos na ortodoxia inflexiva... Exatamente. Se há lados bons na ortodoxia, é esse, pá. Que é sabemos para onde é que estão a ir. E, portanto, acho que sim. Acho que este mandato vai acabar bem. Eu fico preocupado com este discurso em relação à Borba, que é uma coisa que eu acho que é lamentável da parte do António Costa. Claro que há aqui culpas do Estado, responsabilidades do Estado, seja qual for, não interessa qual é. Tem que haver uma assunção qualquer. É evidente. Ou seja, Estado autárquico, ou seja o Estado central. As pessoas não podem ser abandonadas assim ou se eu... Eu, quando estou numa estrada, a estrada não é minha, não é tua. A estrada é de alguém, não é? E o Estado, em última análise, é o grande responsável. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E eu continuarei claramente a votar à esquerda. E, de resto, em relação ao doutor Riri, eu acho que, enfim, ele vem do Porto. Nós sabemos quem ele é, já sabemos o que vem. Tem feito uma oposição interessante. Eu acho que surpreendeu-me. Mudou-me um bocadinho, não é? Quer dizer, não mudou o gene da intolerância, não é? Ele é intolerante, não é? Nota-se ali que há uma coisa que se ele um dia livrai-nos os vários deuses do Olimpo, se ele um dia fosse primeiro-ministro, os jornalistas estavam tramados. Porque aquilo muda muito facilmente. Faz assim um clic. Deixei de gostar de você. Deixei de gostar, exatamente. E, portanto, mas tem feito uma oposição, acho que, razoável. O que é muito pouco razoável para muitos artistas e músicos em particular é aquilo que tu sempre fizeste. Eu estava a ouvir-te falar, mas é raro encontrar um músico, um artista, com uma posição política tão marcada e assumida e veiculada nos teus discursos. E isso tem custos, não é? E isso tem custos. Porque há muitas pessoas que até gostam da tua música, mas não gostam de ti. Mas, oh Rui, mas eu entendo, e as pessoas falam comigo sobre isso abertamente, e eu digo-lhes sempre, pá, falar, não é de mim que devem gostar, se é que gostam, não é de mim, é da minha música. Eu não estou à venda, o que está à venda é a minha música. Mas há quem não consegue fazer essa dictomia, não é? Pois eu entendo, eu entendo. E o céu, Pedro Brilhão, esse comuna, pá, esse comuna, por cima é do Porto, comuna é do Porto. Pois, soma uma série de coisas. Pá, nem uma coisa nem outra, sou do Porto, mas sou sobretudo português. E, portanto, pugno por aquilo em que acredito. E nós nunca devemos hostilizar as pessoas que lutam por aquilo que acreditam. A não ser que o seu, uma vez mais, a finalidade do seu discurso seja prejudicar terceiros. Aí sim, não é? Sim, claro. Pô, tu podes acreditar que, como o Estado Islâmico acredita, que matar os infieis, através de cortando-lhes a garganta, pá, não podes dialogar com esta gente, não é? Ora, nós, enquanto portugueses, e há um bocado eu advoguei isso, nós temos que dialogar entre nós, de uma maneira ponderada e calma, e respeitar sempre os outros, e aquilo em que acreditam. Eu tenho o maior respeito pelo Paulo Portas, embora tenha a maior discórdia dele. E gostaria imenso de ter... Não tivesse com ele, pessoalmente? Já. Sobretudo há muitos anos atrás, mas teria o maior gosto em debater com ele algumas questões nas quais eu acho que ele está profundamente errado. E, portanto, o facto de discordarmos, discordarmos, não nos dá o direito de epitetarmos as pessoas com... Não, tu podes estar contra as ideias de uma determinada pessoa, mas não contra a pessoa, são coisas diferentes. Não, não, tu podes debater, mas obviamente há nas minhas ideias sempre a questão de respeito do outro, não é? O Batom do Cieiro pergunta, Pedrocas. Pedrocas, é esta a intimidade, é isto que existe entre... Miau. Miau, Pedrocas. Qual é a versão de uma canção tua que mais gostaste de ouvir para outro intérprete? Há pouco referiste-te ao Pissar. Sim, mas eu acho que... Há muitas músicas minhas cantadas no Brasil. Curiosamente, agora sabes que está aí uma peça chamada Gisberta, sobre a Gisberta que foi assassinada no Porto. Ah, sim, sim, sim. E foi feita a partir de uma música minha, que é a Balada Gisberta. Ora, essa música, que é de 2007, é uma música brutal, forte, essa música foi cantada pela Betânia. Portanto, há muitos brasileiros que cantam as minhas músicas. Eu faço parte do cancioneiro brasileiro também e com muito orgulho. E eu acho que a versão da Betânia, ou a versão do Caetano Veloso... Ah, sim, 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 sim. Encontras aí, claro. E isso deve ser porque uma coisa... A versão do Caetano Veloso do Talvez Foder, por exemplo. A versão do Lenin, do Diabo no Corpo. Quero muito ouvir essa do Caetano Veloso. Mas é que essa não está editada. Não, mas existiam os fragmentos no YouTube, em que ele dizia, não tem talvez, não é? Será que está cá? Tu vais ao Brasil com regularidade. Sim, vamos ao Brasil com regularidade. E cantar. Claro, claro, claro. Não iria fazer outra coisa ao Brasil. Sim, não se faz só cantar. Não se faz só uma coisa quando se vai ao Brasil. Eu faço. Olha, aqui não está, pá. Caetano Veloso está. Não, não está, porque esse conteúdo foi tirado. É um espetáculo que nós fizemos. Sim, podes pôr a Betânia. Como é que chama a música? Chama-se Baladas de Esberta. Balada. Aqui está. E a versão dela é fascinante. Aliás, ela tem muitas versões de músicas minhas. Baladas de Esberta ao vivo. Tens aqui, Amor, Festa e Devoção. Isto é o espetáculo. Ela acaba o espetáculo com esta música. Esta música tornou-se número um no Brasil e é uma música que toda a gente canta. Hoje posso chamar-me de tu. Dancei em palácios. Hoje danço na rua. Vesti-me de sonhos. Hoje visto as bermas da estrada. De que serve voltar quando se volta para o nada. Ai, brunhosa, brunhosa. Esta canção é muito importante e levantou esta questão da LGBT, não é? Sim. E é uma questão que está na ordem do dia. E no Brasil deu direito a esta canção, deu direito a um filme, deu direito a uma peça de teatro. E é um caso sério no Brasil, de facto, desta música. E estudar a ouvir uma música tua, várias, cantadas pelos grandes no Brasil, isto deve ser uma coisa... É mais um marco. Eu imagino o que é que... O que deve sentir, um orgulho imenso. Houve um momento em que a Betânia fez uma coisa com poetas portugueses, com o O'Neill, com o Camões. E ela declama aos pais, ela declama muito bem. E de repente declama um poema meu, que é o Quem Me Leva aos Meus Fantasmas. E esse momento foi, para mim, foi de arrepiar, de estar aí no meio, estás a ver? Sim. É por isso que ser cantor, mais uma vez, para voltar atrás... É muito redutor, não é? Uau, eu desconhecia isto, confesso-te. E vou ouvir com muita atenção isto. E a Betânia está em forma. Pois está, isto é muito recente isto. 2016. Olha agora. Trouxe pouco. Levo-me. Porque ela foi morta num poço. Foi horrível. Até o fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. E o espetáculo acaba assim com meio gospel. É. Porque repara, a Gisberta morreu assassinada. Por ser transexual, por ser brasileira, por ser pobre, por ter sida, por ter-se sem abrigo. Morreu vítima dos ódios piores das pessoas, assassinada por miúdos fracos, que a mataram porque ela é mais fraca ainda. Sim. E morreu num sítio horrível, pá, sujo, chuvoso, lá no Porto, longe do Brasil, onde a amavam. E o amor é tão longe. E esta frase ficou como uma das frases emblemáticas da minha escrita. Não há palavras, Pedro. Ricardo Santos. Primeiro os parabéns pelas carreiras brilhantes das quais sou seguidor há vários anos. Agora uma pergunta para Pedro. Há realmente uma história por trás da música Será? Ouvi já tanta coisa que gostava de saber da fonte. Essa música é uma música emblemática, que marcou muito, é uma música muito forte, tem um poema fortíssimo. E a história, como é que se chamava? É o Ricardo? Ele é o Ricardo Santos. Ricardo, obrigado pela pergunta. A história por trás dessa música é... Eu tenho um irmão que é toxicodependente. Recuperado. Recuperado, felizmente. Mas foi terrível durante 25 anos. E esta canção é ludicana. Será que... Será que... Ora, põe do início outra vez. Claro. Portanto, é uma canção de amor. É? Pois é, é uma canção de amor. Escrita para o meu irmão. Recuperado. Tempo contigo Ou já te levam balas De um qualquer inimigo Será que soube da arte Tudo o que crias Ou deixei-me morrer lento No lento morrer dos dias Será que fiz tudo O que podia fazer Ou fui mais um cobarde Não quis... Esta canção tem que se ouvir Tem que se ouvir sozinho Mas é curioso Mas é curioso Que esta canção nunca foi single É uma canção profundíssima Dificílima Dificílima E teve um impacto Nas pessoas, pá Mesmo sem saberem a história Por trás dela Não Foi a primeira vez Que eu a disse De resto E... E foi muito duro Foi um período muito, muito duro É uma vida E portanto Acompanhar esse processo É extremamente Não é? E tens sempre a noção De que a pessoa se está a perder E que vais perder Sim E que simultaneamente Quero deixar, não é? É Mas é isso que faz Se quiseres A consistência Da autoria É falar das coisas Como tu dizias há bocado É sujar Essa sujidade A vida Porque a sujidade é verdade Pois é O mundo não é perfeito O mundo não é acético O mundo é sujo This is not a Barbie house Vamos mudar Bora, vamos Vamos mudar de tom Isto agora ficou aqui De baixo Olá ambos E muito obrigado Depois de tantas batalhas políticas Chegou o momento de descansar Ha 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 E o meu Não é António O António pergunta isto Não é Pedro Descansar Quando é que vais descansar, Pedro? Quando morrer Não sei se Não sei se depois de morrer Haverá uma outra vida Não acredito nisso E portanto Provavelmente nessa altura Como dizia outro dia O Ricky Gervais Ao Stephen Colbert Sim Dizia Dizia Morrer é muito aborrecido Para os outros É como ser estúpido Exatamente A pessoa é estúpida E não sabe que é estúpida Não é? E não tem companhia É isso? É Descansar Para já não Não faz parte Não tens nenhum master plan Na tua vida Quando chegar aos 70 Vai acontecer isto e isto E vou só produzir E vou só ganhar Vou só ver dos rendimentos Não Não Fazer música Rita Azeitona Olá time Maluco Beleza Agradeço imenso Pelas pessoas fantásticas E inspiradoras Que têm passado Pelo vosso programa Muito obrigado Rita Considera-te um dos melhores Compositores portugueses E por isso Obrigado Rita O que mais te inspira Barra motiva Para escrever-se As letras das músicas E se tens algum hobby Especial para além da música Ora bem Primeiro O que mais me inspira Motiva Motiva Eu iria mais pelo motivo Inspirar a outra coisa Eu não acredito na motivação Desculpa na inspiração Mas na motivação Enquanto gatilho de É o que me motiva É Eu tenho uma canção Sobre um personagem Há um personagem Eu gosto das coisas banais Gosto das coisas do dia-a-dia Gosto das coisas simples Aquelas que podes apalpar e ver Percebes Gosto de falar da realidade Não gosto da coisa imaterial Daquela coisa etérea Que fica tudo muito vago Não sabes bem do que é que estás a falar Mas quando falas de amor Falas Portanto Tu materializas a sua O amor é uma coisa material E há muitas formas de amor A própria morte Quando tu falas de morte Como é o caso desta canção Uma canção que antecipa a perda A morte é uma perda E é sempre um ato de amor Plant it É o contrário do amor Se tu quiser Portanto Quando eu falo de perda e de morte Falo no sentido Eu amo este momento Eu amo esta pessoa E não quero que ela se vá embora O nome aqui É uma canção de amor Terrível Terrível E esta canção Exato Esta canção vai lá buscar Algum Algum referencial Não me deixo Exato Para dizer que O que mais motiva É a vida São as pessoas Deixa-me dizer-te uma coisa Eu gosto de escrever Sobre as pessoas Simples Sobre a Gisberta Assassinada no Porto Claro A notícia cai-me nas mãos Mas a dor da Gisberta Mas a dor da Gisberta Não está no jornal Como diria o Chico Buarque Portanto Eu sinto-me impelido A escrever sobre aquilo Fui investigar a vida dela E acabei por escrever aquela canção Que a Betânia acaba por fazer E que ao fim de 10 anos A canção saiu em 2007 Portanto ao fim de 11 anos É um case no Brasil Portanto valeu a pena Colocar isto no mapa Aliás é o hino Da comunidade LGBT no Brasil Como sabes em Portugal Portanto falo da vida Há um personagem em Lisboa De uma poesia Inacreditável Era um senhor Que estava numa praça Que é o Saldanha Portanto já sabes Quem é que eu estou a falar Pois E que estava a dizer adeus aos carros Durante Eu vinha a dar aulas Ao autoclubo em Lisboa E passava por ele Na minha 4L E ele dizia adeus E eu fazia sinal de luz Depois vinha a fazer Não sei o que a Lisboa Passava no meu Honda Civic Dizia adeus Eu fazia sinal de luz Depois vinha já Promover viagens Já vinha de não sei o que De Charan Ou Reia 4 E durante 40 anos Aquele sujeito Encantou-me Aquela praça A praça do Saldanha Dispensava o Saldanha Que ainda por cima É um sujeito obtuso Na história portuguesa Aquela personagem Que ali estava Invadiu Lisboa De poesia Ele limitava-se A estar plantado No meio da praça A dizer adeus aos carros Achas que há alguma coisa Mais poética do que isto? Isto não é inspirador É motivador a escrever E portanto Eu quis escrever sobre ele E escrevi o Senhor do Adeus Quando ele morreu Ao fim de De 40 anos De passar por ele Quando o Senhor do Adeus Morreu Eu senti-lhe a falta Não senti a falta Ao fim de um dia Eu senti-lhe a falta Ao fim de dois meses Disse onde é que está Um Senhor que me dizia adeus Eu nunca falei com ele Eu por acaso tive o prazer De falar com ele E era encantador De uma simpatia Pois, pois, pois Encantador, encantador, encantador Olha, aqui tens o Senhor do Adeus Foi preciso vir um gajo do Porto Para escrever É verdade Saiu E há uma tarde que tarda Talvez pedras no fim do caminho Adeus Anos e anos e anos e anos e anos a fazer isto Porque era sozinho Sozinho Porque ele estava sozinho em casa Sim, sou como o chão da avenida Sou como o chão da avenida Sou aquele que já não tem sombra Tanta gente veloz de partida Da verdade não há quem se esconda Adeus Que bonita homenagem a Pedro É, esta canção Adeus Adeus Também é antiga esta canção De 2013 pelo menos Mas está aqui Foi publicado nesta Agora vem a parte disso A saber Vem ver-me esta noite Vem ver-me esta noite Se a solidão me deixar Se a solidão me deixar Aponta-me os faróis Depois vem devagar Acena-me um adeus Um lanço de jasmin Aliás, eu recordo-me que se falou disso quando Eu nem sei o nome dele verdadeiro É o senhor do adeus E não importa O senhor do adeus é muito mais que o senhor do adeus É uma ideia, é poesia Essa frase olha para dentro de mim Vem dar-me um braço Olha para dentro de mim E foi isso, é uma tentativa de olhar para dentro dele De imaginar a vida dele Percebes-te? E era o símbolo da solidão Chama-se João Manuel Serra Ah, exatamente É isso, João Manuel Serra Obrigado, Chico Em homenagem ao João Manuel Serra Que encheu esta cidade de poesia Sim Portanto é isto Olha, a resposta para a Rita Para a pergunta da Rita Azeitona Da Rita E em relação a... Óbis especial Tens algum óbis especial? Epá, tenho Oi, é Um que nós não sabemos É estúpido Então Não há óbis estúpidos Não há óbis estúpidos Há motivações estúpidas eventualmente Para já não consigo resistir aos Angry Birds Não pode ser Estamos em 2018, Pedro Brunhasa A sério Aquela merda é muito gira Ainda estás nisso? De vez em quando vão lá Não Os porquinhos a voar Os parceirinhos a voar Fazer aquela estardalhaça toda Sobretudo os que vão debaixo d'água Não, mas olha Deixa-me dizer Não, mas é Na realidade Na realidade E agora Sem ser Eu gosto é mesmo de ler É o teu óbvio frigido É Epá, gosto mesmo de ler E gosto de ler coisas complicadas Epá, fodidas, profundas Tipo Dá-me aí as últimas coisas fodidas que leste Olha Coisa fodida Mind-blowing Mind-blowing Estou a ler um livro Epá, de um filósofo português Chamado José Enes Que se chama Noeticidade e Ontologia Não? Noeticidade e Ontologia Noeticidade Eu nem sei o que quer dizer Noeticidade Noeticidade é o processo pensante Noeticidade Isso para mim era um neologismo Noético Estás a inventar palavras Não, não, não estou nada Olha, José Enes Noeticidade e Ontologia Estás a ver ali? É isto? É este livro? É este livro Não, peraí Não, peraí, peraí Não, não é esse Era para trás Estava lá, olha Ali embaixo, segundo José Enes Espera, eu vou por aqui Imagens É esse, é esse É esse, é esse É esse, é esse Ele também é poeta? Não, mas está ali o livro Está ali, está ali É o segundo ali Ali, ali Mais, mais para ali Na tua direção Está ali Está aí Noeticidade e Ontologia Pedro Brunhosa Que livro é este? Aconselha-me Para já que é o José Enes O José Enes é um filósofo português Contemporâneo, infelizmente já desaparecido Nasceu nos Açores É um dos grandes pensadores portugueses Portugal tem grandes filósofos E noeticidade é o processo pensante Se quiseres É aquilo que Olha Olha, neste momento assim Não estamos a falar, para não Não Mas estamos a pensar E este processo interior De ver as coisas Se eu de repente Tirasse uma coisa Que tu nunca tivesses visto Ok E a minha reação Isso é no ético É exatamente É o momento Antes de expressar na fala Que já é uma concretização Tu já estás a pensar nisto E esse processo É o processo pensante Não é? E a ontologia é Digamos, a essência É o ser Bom Este é o teu passatempo É ler O José Enes é muito complicado de ler Mas atenção Isto é já Eu estou a ler este livro Por outras razões Porque preciso Mas Claro que depois de leres o José Enes Epá, tu vais ler o Dostovski Dostovski, desculpa Os irmãos Karamazov Que é fudido E tu What? Dosto Dosto Dosto, Dosto Fora Diz lá outra vez Dosto Dosto Não, é mesmo complicado Mas quando percebes Vale a pena Vale a pena perceber Porque realmente Ah E abre-te Abre-te Ilumina-te Ilumina-te Ah, mas às vezes é tão bom ver na escuridão Mas é É verdade Às vezes é confortável Não, é Faz parte Sabes que o estado O estado de dinâmica E o estado de repouso São complementares Portanto, escuridão e luz São complementares Sim Repara uma coisa Só há Só há sombra Só há sombra Se houver luz Portanto, a sombra Não é sinal da ausência de luz Pelo contrário É a presença da luz Permite a sombra Exatamente Estás-me a confundir Com os pensamentos Avernosa O que é que tu andas a ler? O que é que tu andas a ler? Noite Ah, pois Assim também E mesmo a questão Do bem e do mal É uma questão interessante Porque O mal não existe Sabes porquê? Porque é a ausência do bem Na realidade A sombra também não existe Ela é uma projeção da luz Sim, sim Não existe Se tu pensares o mal como isso Ficas mais confortado na vida É a ausência do bem É a ausência do bem Portanto, aqui tens o bem Quando o bem começa a diminuir Não aparece nada Em troca Estás a perceber? Mas a ausência do bem Faz o mal Portanto, é bom que este bem Vá subindo outra vez Estás a perceber? Tu não sendo um gajo Um bocadinho isso Tu não és crente? Não Não sou crente Eu És ateu? Sou Mas és espiritual Mas a espiritualidade Não tem nada a ver com a religião É uma coisa diferente Sim Então como é que se Como é que tu conseguirias Traduzir a tua espiritualidade Por palavras? Explica-me O que é que ela se concretiza? A espiritualidade A espiritualidade E vamos Olha A espiritualidade é exatamente isso Que estávamos a falar há pouco A espiritualidade é a capacidade Que nós temos De Nos conectarmos Com algo que não conseguimos explicar A dor O amor A saudade A presença de E O momento Eu com isto concluo O momento do estremecimento Se quiseres Perante alguma coisa Que nos ultrapassa E esse estremecimento Pode ser No meu caso É a arte É o pasmo Perante o belo Perante Aquele momento Em que tu precisas Como dizem aqui Os nossos ouvintes E telespectadores Tu precisas Da arte Para chorar Precisas da música Para te encontrar Essa espiritualidade Esse momento espiritual É um momento De conexão De conexão tua Interior Sem palavras Sem recurso Intermediário nenhum A não ser O teu próprio pensamento É um momento De conexão tua Contigo próprio Isso é que é espiritualidade É claro que as religiões São uma forma profunda De espiritualidade É um meio É um meio Porque te conectam A um ser Omnisciente Superior Que de acordo Com as religiões Tudo vigia Esse é o conceito De Deus Ora é nesse Deus Omnisciente Superior Que eu não acredito Mas acredito No bem Para mim o bem É o que para os outros É Deus Percebe Ou se quiseres Para mim o amor É o que para os outros É Deus Mas eu não lhe chamo Deus Deus não está No fim da linha À minha espera Para me castigar Ou recompensar Não Não está Não acredito nisso Porque se eu acreditasse nisso Eu vivia o bem forçado Porque tinha medo do castigo Sim Não Eu prefiro viver o bem Sem medo do castigo O bem Como uma questão ética Como Como Sabendo que Pode ter implicações Nos outros Se quiseres Mas não porque vou ser castigado Se for para o inferno Nisso não acredito A espiritualidade É dada pela ciência Por exemplo O cientista No momento em que A questão da teoria das cordas Ou da física quântica A teoria da relatividade Do Einstein Está impregnada Da espiritualidade Impregnada Porque a espiritualidade É uma transcendência O que é que quer dizer transcendência? É tudo aquilo que Ultrapassa o limite Não está no limite Está fora do limite Aquela praia Transcende-me Não consigo Ir a nadar Até transcende-me Fazer isto É aquilo que nós Não conseguimos Aquilo que nós Não conseguimos Explicar interiormente O transcendente O mistério Se quiseres Mistério A comoção A solidão O momento sozinho Em que estamos em casa E ouvimos música E nos rendemos A nossa própria A nossa própria A momentos que não conhecíamos Entre nós A rendição da dor Uma vez mais No momento Perante a perda Quando alguém morre A mim já me aconteceu Alguém muito próximo Morrer Esse momento Transcendente É um momento espiritual Portanto Quem é que faz Essa espiritualidade? Faz a religião Com Deus Faz a filosofia Com o conhecimento Os artistas Os músicos A ciência Com a investigação E a arte A arte É pura espiritualidade Claro que há artistas Que acreditam em Deus E que se movem por Deus Sim Mas a arte É uma pura espiritualidade Porque te remete Para um espaço interior teu Tu faz uma exposição E estás no teu silêncio E as coisas Cavalgam dentro de ti Isso é espiritualidade E até O ato da provocação Que tu falavas no início A nossa conversa Claro Que é Em certa medida Eu concordo contigo Talvez o objetivo Primeiro e último da arte É provocar alguma coisa É isso Se não é só Entretenimento Claro Se não é passar o tempo Não é passar o tempo A palavra espírito Deixa-me só dizer-te A palavra espírito Originariamente Ela quer dizer Força Vital É a força que anima O corpo Daí que se diz Corpo e espírito Mas a palavra espírito Que é uma palavra De origem grega Quer dizer É isso Nós somos corpo Somos desejo Somos vontade Somos tudo Mas a força que nos anima A força que nos move É espírito É combustível É a nossa gasolina É isso mesmo É o espírito E o espírito Depois esse conceito Grego Pré-religioso Se quiser É depois adotado Pelas religiões Como alma Como conceito Divino Ok É espírito Mas está ligado A Deus No meu caso É espírito Mas não está ligado A Deus Muito obrigado Por esta lição É por isso que vale a pena Fazer o maluco Beleza Estou sempre Aprendendo coisinhas Sempre Sempre Gostas de metal E música clássica Pergunta ao Piaçaba Do Purgatório Melhor nome de sempre Piaçaba Do Purgatório Epá que bom Porque eu imagino Purgatório com Piaçabas Não é? Olha Eu vou deixar-me dizer Uma coisa ao Piaçaba Do Purgatório Epá que bonito Não é o melhor nome de sempre Maravilha Piaçaba Do Purgatório É tão bom E o que é que é o ícone? Não consigo ver Não consigo ver É o quê? Não se percebe Ah não É uma armadura Parte-se de uma armadura Com papel higiênico Maravilha Portanto Ok Olha Metal Eu gosto muito do Eu fui ver o Epá O coisa Quer-se ajuda? Sim Dá-me dicas Dá-me dicas Pode ser que ajude O gajo que fazia A versão Do 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 Merlin Monson Merlin Monson Desculpa lá Não é que É que eu gosto mesmo dele Mas os meus neurones Já não são quietos Fui ver o Merlin Monson Adoro o Monson Adoro Adoro Porque é Profundíssimo É inteligentíssimo O homem fez um discurso Depois do Do 11 de setembro Em que coparam o metal Por Sabes A cena demoníaca O homem fez um discurso Obviamente colossal Que vale a pena ver Portanto Monson sim Os Metallica Porque tem Os Metallica Tem Não é tão Pensante Como é o Manson Os Metallica Têm uma atitude São extremamente musicais São incrivelmente musicais Há outro tipo de metal Que não me diz tanto Mas 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 pronto Não sou Não sou um inveterado Metal Mas Música clássica Mas do Manson sou Sou um inveterado Seguidor E adorei o concerto Isto é um clássico Não Mas é mesmo bom É mesmo bom Música clássica Claro Todos os dias E ópera Gostas bem de ópera Gosto Gosto Eu outro dia tive um momento epifénico Posso dizer esta merda Estás no sítio certo Mas sabes porquê Porque vim de Ford Mustang 2018 Um novo Cabadinho de Bom carro Bom carro Excelente carro Motor E eu não sou muito dado A carros de corrida Mas Carros confortáveis Porque faço muitas viagens Mas então Lá venho eu de Ford Mustang Sabe o que é que eu vim ouvir Porto de Lisboa Tristão Isolda de Wagner Direção de Daniel Baranboy Os Altos Berros Queres melhor metal Que este Foi tão bom Eu descobri A ópera Há pouco tempo Não é que se vais meter isso Olha os ouvintes Do Maluco Beleza Sim Pá que vão ouvir Os primeiros nove minutos Estão Isolda É o prelúdio É o prelúdio É o prelúdio Só um bocadinho Pá se prelúdio Wagner Wagner Pá eu nunca cheguei Que nós fôssemos ouvir Wagner Estás no Maluco Beleza Meu caro Tudo pode acontecer Tudo é possível Vamos ter Vamos tão sair do Youtube Por causa disto Não 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 vamos não Tem um bocadinho mais para a frente Ui Aí à frente É brutal Estamos aqui Bom meio Ou O Mahler Por exemplo Não É que isto é Ó Esta frase Isto é de um lirismo Isto é Tens que pensar Que isto é uma história de amor Em que a Isolda Isto é a morte de Isolda Não é Em que a Isolda vai morrer Isto é de um lirismo Uma coisa É um orgasmo Que não acontece Está quase Agaltecemos Esta permanência O Wagner era sempre assim Está quase Na vida real não sei como é que era Mas a música é assim Está quase Lá e quase Mas fazia A música é tântrica É tântrico É tântrico Não é tântrico É Wagner É Olha isto Está sempre ali quase Olha a luz a entrar Presumo que tenhas Um bom sistema de som No teu carro Para ouvir música clássica Por não é o motor O motor faz muito barulho Mas é mais para Bafar o motor isto Muito bom Bora lá Punchy Punchy só Punchy Ali obrigado por muito A ver o Cruzeiro de Porto Muito obrigado Sim foi um momento importante E aqui primeira melodia Primeira letra Ou as duas ao mesmo tempo Como é que é a pergunta Que pergunta complicada Não tens padrão Se eu tivesse a resposta para isto Geralmente é a primeira melodia Eu sou capaz de ficar Eu faço música com muita facilidade No sentido Sabes Vou para o piano E de repente Eu tenho um telemóvel Carregado de ideias São tudo ideias Atenção Não são canções São músicas São ideias São frases Agora Não Mais do que isso Harmonia já com coisa No dia seguinte Vou Achas que me lembro Do que fiz ontem Mas é maluco Tenho que gravar Ouve Já agora Não tem nada a ver Eu não sei as minhas letras Há bocado puseste Estou à rasca Não sei São muitas São milhares São muitas palavras Como é que tu fazes? Tenho teleponto Eu acho que sou o primeiro músico Em Portugal A usar teleponto Já há muitos anos Porquê? Porque já não como há 5 dias Desde que tu conheci a minha vida Como me vejo As partes dias a pensar Já não sei o que fazer Aí está Mas está lá Porque se me perguntas a meio Eu não consigo Tem que ser do princípio Tem que ser do princípio até ao fim Estás a perceber É uma coisa Completamente inconsciente Sim, sim Mas escrevo muitas letras E curiosamente E os meus músicos Ajudam-me muito nisso Curiosamente E eu tenho que dizer aqui Uma palavra Muito importante Para o João Bessa Mas daqui a bocado Muito rapidamente Os meus músicos Ajudam-me muito Porque eu tenho teleponto E eu esqueço as músicas para trás Esqueço mesmo a música Se me pedis para tocar Qualquer uma daqui Eu já não sei Mas sabes porquê? Porque é um mecanismo de defesa Mas tocar também? Tocar também Tocar também Esqueço-me Porque são milhares Quer dizer, eu volto lá Mas tenho que reaprender a música Estás a perceber Sim, sim, sim Porque é um processo de libertação Para escrever as novas Ah, tens que limpar Tens que limpar Precisamente Portanto O que acontece É que É isso que permite Que eu escreva novas músicas Estás a perceber Portanto Qual é a última Qual é a música que eu me lembro? É sempre a última A última Que eu acabei de escrever A de ontem A que vai ser daqui a dois anos Ou três Essa eu lembro-me Ah, essa eu sei qual é As pessoas Ah pá, toca lá o tudo que eu te dou Ah, se eu te pedisse agora Para tocares o tudo Com o piano Não ias lá? Eurico, mandei a cifra Ah, isso é do caraço Pois é, pá, é tremendo É tremendo Mas pronto Mas atenção A minha memória Eu não tenho mesmo Pachorra para decorar coisas Pá, não digo inúteis Mas É seletivo, é seletivo É pá Vai tirando do caminho Estás a perceber Porque eu estou a pôr lá coisas novas Claro É um bocado isso Mas e também sei que tenho retaguarda Claro Se não tivesse retaguarda A questão do teleponto é muito importante Eu só queria a bocado Referir o Bessa Porque O João Bessa Porquê? Porque este disco é gravado ao vivo Ou seja Eu tenho um estúdio muito giro Ora, põe aí Boom Studios Opa, é já Boom Studios É um estúdio muito giro No Porto Que te convido a visitar Estúdio ou Estúdio? Boom Studios Será que está no Boom Studios Estou aqui a inventar Espera, não é nada disso Não, põe boomstudios.pt Boomstudios.pt Exato, é o que eu vou fazer Boom Oi E então, pá Neste estúdio Studio Studios Studios .pt Isto Ou .com .com Ah, cara Eu fui a um sítio errado Espera aí Oi É isto que interessa Está aqui ao lado Olha, tem o destaque aí mesmo Olha, 5 estrelas Então, este estúdio é teu? É, este estúdio é meu Tens que fazer um refresh qualquer Opa Isto tem muito bom aspecto Ora, vai lá dentro Vai ali a regia lá dentro Tens que entrar aí E ora, clica aí É isso Ora, dá a voltinha Ah, este tapete tem uma história incrível Poxa, falavas-me há pouco Que está aqui tudo marcadinho Estudei enorme Atenção, isto não parece Mas este tapete tem 8 metros por 6 Tu tens noção Que tens de fazer alguma coisa no YouTube Com isto? Pois tenho Pois tenho Porque isto, quem me dera a mim Não é quem me dera a nós Ter a ter um espaço deste Ui, ui, ui O que eu fazia aqui? Quem dizer nada Ora, sobe lá o rato Agora, para cima Olha Ora, estás a ver ali a regia Sim, está a regia Ora, vai lá em cima ao teto Ora, espera-te ao teto Todas vezes tem um pé direito enorme O estúdio é muito grande E são várias salas Atenção, não é só esta São várias salas Pronto, deixa-me explicar-te Então estamos aqui a ver o estúdio Olha aqui a sala de pedra Olha que bonito Vês? Isto é maravilhoso Aqui isto é maravilhoso? Olha que linda Isto é um subestúdio? O que é que tens aqui? É para gravar a voz? Claro, são salas São salas São salas E aqui tens outra Ali tens outra Este tapete foi feito Propositoramente? Este tapete tem uma história muito gira Porque foi feito de propósito Repara que o tapete é uma ficha técnica É um layout dos músicos Sim, sim E é o que nós mandamos Quando fazemos espetáculos Sim Ok? E este layout É o que os músicos usaram Para gravar o disco espiritual Estão aqui os músicos E portanto Cada um deles ocupou estas posições Durante dois anos E eu quis eternizar esta posição Fazendo um tapete com um desenho Que foi feito à mão Na fábrica de tapetes Beiris Na Pova de Varzim Que é uma coisa extraordinária Da tradição tapeteira portuguesa Para perenizar Digamos assim Para eternizar Eternizar Este disco E a posição dos músicos Que ideia é extraordinária A fábrica de tapetes Beiris É brutal Porque repara Isto é tudo feito à mãozinha Ok? Quantos metros tem? Teclados Tem oito por seis É gigantesco Não E a grande questão É que aqui não aparece Aliás Tu tens ali um piano de cauda Ali ao fundo Sim Tem uma relação De tamanho Tens ali um piano de cauda Aqui ao fundo E tens aqui um órgão Aman de B3 Este E tens aí um outro piano Este é um piano de concerto Tem cinco metros Sim É uma dimensão brutal Brutal Tem cinco metros Aquele piano E aqui tens mais uma sala Há mais salas ali para trás Falavas-me de Bessa Então O João Bessa O que é que faz? O João Bessa diz Que comigo produz este disco O João Bessa tem um papel fundamental Na minha música Cada vez mais E o Bessa Que é uma pessoa De uma bondade E de um conhecimento Isso é reagir de novo O João Bessa faz uma coisa Muito interessante Que Se não são Isto está a tirar da ver Isto é para onde vão os clientes Quando não levam o espaço Aí dá Mas Estava-te a dizer O João Bessa faz uma coisa extraordinária Que é ele mica toda a sala Ele coloca microfones em toda a sala Ele é realmente um gênio de som Este disco tem um som zasse Acho que é o meu disco É o melhor som Não desfazendo Claro O grande Mário Barreiros Comigo que trabalhou durante muitos anos Mas Acho que está Acho que estão O João Bessa e o Mário Barreiros Um breão Sim, sim, sim Os dois são E são os dois do Porto E têm um orgulho de ser amigo dos dois O João Bessa O João Bessa faz um som fantástico Para este disco Ele mica a sala toda Portanto Ele semeia Dezenas de microfones pela sala E depois mica os instrumentos E portanto Agora Armadilha Estás a ver estes gajos aqui Portanto isto é o grupo Estão os comitê caviar Estes gajos estão na sala todos E eu trago a música E digo Esta é a música E digo-lhes os acordos E começamos a tocar Ok? E começamos a tocar uma vez Duas vezes Três vezes Sete vezes Dez vezes Trinta vezes Não foi num dia Estas trinta vezes Sim, sim Claro Portanto a trigésima Quinta vez Se calhar começa a ficar bem Percebes? Começa a ficar bem Isto o que é que Supõe? Para já a disponibilidade deles Grande generosidade dos músicos Em simultâneo Todos Em simultâneo O que quer dizer Quando um se engana num canto Volta Tem que voltar ao início Porque entrou nos microfones todos Do outro canto Estás a perceber? Mas dá-lhe um som orgânico Sim Isto é uma invenção do Bessa Isto não é uma invenção do Bessa O Bessa a trazer isto Para a contemporaneidade Sim Porque era assim que se gravavam Os discos dos anos 50 Sim, sim Por um lado Esta generosidade Estou a ver aqui Os Comitê Caviar O Cláudio Soto Que tu conheces muito bem Está comigo há trinta anos Sim E nos Comitê Caviar Desde que existem E nos Bande Mori O Eurica Mourinho O grande teclista Eurica Mourinho Pianista O Pedro Martins O baterista Que é uma máquina do tempo O Bruno Macedo Que é um guitarrista incrível Do Porto O António Cassado Que é um guitarrista galego Que está a viver no Porto E que trabalha comigo E que tem uma grande mais-valia no disco O grande Miguel Barros Temos aqui todas as posições deles todos Podíamos segui-las aí O Miguel Barros E o No Baixo Que é um colosso no Baixo E depois temos o Paulo Gravato Nos saxofones O Gilano Santana Nos trompetes E o Daniel Dias Nos trombones Dois anos Dois anos E aqui nesta sala Está o Bessa Sozinho Aqui sentado Sozinho A tomar conta disto tudo E a tomar conta daqueles gajos Todos lá dentro E de mim Porque eu entro ali Num processo galopante Portanto o papel do Bessa É não só um papel Muito técnico No sentido Da apuração De agora Estás a passear nos estúdios Mas é também Um papel estético Atenção Porque este disco Tem muito O som é uma assinatura Neste disco E portanto o Bessa Como produtor É incrível E quando nós Trazemos Nós temos aqui O Greg Lice Que é um dos Um dos guitarristas Do Springsteen E que toca com Com a Lucinda Williams Toca neste disco Quando nós mandamos isto Para fora E regressa A gravação do Greg Lice Não só os elogios Ao trabalho Ficam malucos É muito bom Trabalhar neste estúdio Estás convidado A aparecer E fazemos uns Programazinhos ali Mas mesmo Porquê que não faz Uma série no Porto Ó Pedro Tenho cuidado Com o que dizes Porque era Era uma grande ideia Boom Studio Host Claro Podemos dar um maluco Peleza Entrevistar o Pinta Costa Entrevistar o Rui Rio Entrevistar o Rui Ninho Mete-se lá quem quiseres Portanto Eu faço host Daquilo Perfeitamente Vou aproveitar Mas faz isso mesmo É assim Os Américas Fazem essa merda Portanto o meu amigo Faça Pegue nas Traquitanas E vai lá Vai muito acontecer Estamos indo Estamos indo Vai muito acontecer Vai muito acontecer Mais duas ou três perguntas E fechamos Com alguma pena minha Com muita pena minha Pedro Na altura do Viagens Havia mais Bande Mónio Ou Padalhoqueira Deve ser Padalhoqueira No geral Achas que falta Cultura musical Dos portugueses? Não Acho que não Acho que Em todo o mundo Nós estamos a assistir Uma certa Frivolidade Não Há uma certa Frivolidade na música Hoje em dia Esta coisa rápida De repente Estamos a ver As unhas da Cabeleireira Agora estamos a ver A tatuagem do coisa Sabes as redes sociais São tramadas E agora estamos a ver Uma criança a morrer À fome no Iêmen É mais uma foto Estás a perceber? Estamos tão tristes É tudo Portanto Falta esta dimensão De profundidade Eu acho que falta Na altura de Viagens Havia mais Bande Mónio Padalhoqueira Nunca houve Houve sempre Bande Mónio E Bande Mónio E Bande Mónio E Bande Mónio Bande Mónio Bande Mónio Bande Mónio Bande Mónio Bande Mónio Gerais É fácil Os Lugos Anos 90 Os Lugos Anos 90 Os Lugos Anos 90 The Roaring 90s Exatamente João Mendes Pedro Três livros Três álbuns Para quando o novo álbum Bom Um dos livros vai ser O Já Noiticidade e Antologia Porque quando o novo álbum Do Pedro Brunhosa Cheio de instrumentos de sopro